Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Guru, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo meu aqui do canal E como vocês já devem ter lido aí na proposta do vídeo, hoje vou mostrar pra vocês como fazer isso daqui A pessoa criar uma anotação e a pessoa clicar e o link redirecionar diretamente para o Facebook, galera Certo? Legal né? Também funciona assim pro Twitter, tá? Eu posso criar aqui, mas no caso eu vou fazer o exemplo como o Facebook Ou você pode criar um redirecionamento pra qualquer um Só que por que vale lembrar isso daqui, e eu também vou estar falando alguns erros no final do vídeo E alguns testes a mais, e vou estar deixando como comentário, tá? Ou um download dos scripts que vocês vão precisar usar, tá? Nesse bloquinho de notas aqui Por que vocês vão precisar saber desses scripts aqui? Porque você não consegue hoje direcionar diretamente do YouTube, tá? Você tem que primeiro direcionar pra um site teu, e esse site tem que direcionar pro Facebook ou pro seu Twitter Através desses scripts aqui Ou seja, você direciona pro teu site, e teu site direciona pro Facebook Então não é um direcionamento direto do YouTube para o Facebook ou diretamente para o seu Twitter, tá? Ah, mas por que isso, Guido? Você falou que é direcionar do YouTube Bom, o que eu fiz aqui, ó, galera Cliquei, foi do YouTube Quem vai estar clicando nesse link vai do YouTube diretamente pro Facebook Então ele acha que foi pro Facebook Mas na verdade não, ele vai pra um site antes, né? Que eu vou ensinar vocês como configurar E a princípio eu vou fazer pro Blogger Pro WordPress, pelo que eu percebi, existe sim um plugin Pra externo Ou plugin, né? Pra links externos e fazer esse redirecionamento certinho, tá? Mas antes de começar as explicações Eu peço pra que você vá lá no facebook.com.br E dê um like lá Curta a minha página E também, se você não for inscrito no canal Inscreva-se no YouTube.com.br E me siga lá no Twitter Guido Underline, né? Arroba Guido Underline Oficial, certo? Meu Twitter é um pouquinho diferente Ou também aqui na descrição de todos os vídeos Tem minhas mídias social, né? Ou minhas social mídias, né? Aqui a fanpage, o site Pra seguir no Instagram, né? O Twitter, certo? Tá tudo aqui, as fanpages E também, se você quiser fazer alguma doação Pode doar lá pelo PicPay Que é o arroba Guido Oficial Tudo junto Ou clicando nesses links aqui Pelo PayPal Ou pelo Twitch Alert Ou também pelo Patreon, galera Sério Ou também entre em contato Lá pela minha página E fala Guido, queria uma conta aí Pra mim estar transferindo uma doação aí Porque eu achei seus vídeos muito legais E eu gostaria de estar ajudando, certo? Também tô aberto aí A parcerias que vão ficar aqui Mas no momento Não tenho nenhum parceiro aí Que vai fazer essa transição De anunciar meu canal Meus vídeos Em outros canais E eu anunciar desses parceiros aí Em outros Lembrando que tem que ter Uma certa frequência de vídeo, galera E tem que ter ali O proporcional de inscritos No meu caso aqui Eu tenho 2.500 inscritos Então eu espero aí Que pra você fazer parceria comigo Você tenha algo proporcional A isso Se você tiver lá 3.000 inscritos Ou se você tiver 1.000 inscritos E postando vídeo Com certa frequência Pelo menos 1 vídeo por semana Senão também não adianta Fazer parceria aí Beleza? Então galera Vamos começar aí Com o vídeo Antes de mais nada O que vocês vão precisar saber? Vocês vão ter que ter Um site, galera Isso mesmo Por quê? Porque daí você vai Entrar no seu canal do YouTube Se você não souber onde é Você vai ter que ir em estúdio Você clica nessa fotinha Do lado aqui Estúdio de criação Ou se você já tiver No seu estúdio de criação O que você precisa Porque às vezes Você pode estar dentro Do seu dashboard Do seu canal E daí fica tudo cagado Fica assim Tipo Como é que eu faço agora? Bom Agora, cara Você vai ter que Subir tudo E procurar ali O gerenciador de vídeos Ou aqui do lado Estúdio de criação Tanto faz aí Onde você consiga entrar Você tem que entrar Numa dessas opções Do lado esquerdo Você vai ter uma abinha Chamada o canal E uma opção Uma setinha pra baixo Você vai ter que clicar em avançadas Quando você clicar em avançadas Você vai descer um pouco E você vai ter que fazer Um website associado Você vai ter que associar Um website No meu caso Eu tinha Um site lá chamado HTTPS Dois pontos Barra barra www.blogspot.com Barra gudu .com.br Né? Ou Só Gudu.blogspot.com.br Se eu não me engano Era isso Tá? Até posso colocar aqui Pra vocês O gudu .blogspot .blogspot.com.br Né? Porque esse daqui É meu blogger No caso aqui Acho que ele nem chegou a achar Ó Ou achou lá Achou Mas achou tudo bugado Sei lá porque Que achou tudo bugado Aqui ó Tá meio louco Né? Esse Esse blogspot Aqui Mas enfim Ou o gudu Gamer Eu não vou lembrar Como que tá O O O meu blogspot Aqui no momento Tá? Ou o gudu Né? Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Gudu.blogspot É Beleza Gudu.blogspot.com.br Daí Como eu redirecionei E comprei o registro Ele vai direto Pro gudu.com.br Né? E daí Eu fiz outro redirecionamento Que ele vai pra uma página Lá De início Né? E tal Que tá tudo aqui Configurado bonitinho Mas isso daí Enfim Você tem que ter um site Tá? E esse teu site Ele precisa ser confirmado Né? Se eu remover ele daqui E quiser colocar aqui É Facebook Poto.com.br Gudu Oficial E der um adicionar Ele não vai dar certo Ele vai dar essa mensagem aqui Aí Mesmo que você seja dono Do teu próprio site Você vai clicar aqui Em confirmar E vai descobrir Como que você vai Fazer Para o seu Para o seu site Ficar válido Um meio mais Prático Assim É você colocar Isso daqui Tá? Tá? Aqui ó Você vem aqui Já que você é dono Do seu site Você vai lá No seu HTML Para quem não sabe No blog Tem um menu aqui Você vai logar no teu blog Vai vir aqui E vai editar o HTML Tá? Então você vai jogar aqui Essa informação ali Que o próprio YouTube te ajuda Tá? Ele vai falar Ele deve ser colocado na seção Read Antes da primeira seção De body Tá? Então Provavelmente O meu site Tem isso daqui Faz muito tempo que eu fiz Então eu não tenho certeza Tá? Então você vai fazer isso daqui Beleza? Depois que você fizer isso dali Você vai Vai clicar em Verificar Se eu não me engano Você já fez aqui a tag Beleza Aí você vai clicar aqui Em verificar Aí ele vai dizer E vai voltar lá Ah beleza Foi tudo verificado E deu certo E etc Tá? No meu caso Só deixa eu ver aqui Deixa eu dar um remover aqui E deixa eu adicionar O certinho aqui www.gudu.com.br É uma coisa muito importante É você verificar Se você vai usar o www Aqui galera Ou se você vai usar Sem o www Tá? No meu caso aqui Eu vou colocar com o www Mas daí vai ficar O critério de vocês Aqui vai ficar verdinho Quando foi confirmado Aí beleza Já vai estar funcionando Tá? Essa é a primeira etapa Você ter um website associado Depois que você teve O website associado O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui Em tela De anotação Tá? E vão inserir ali Um componente No meu caso galera O que eu adicionei aqui No meu vídeo Eu fiz o piloto do vídeo E eu adicionei aqui Um rótulo Tá? Que é esse quadrado Você pode adicionar A anotação também Colocar na anotação Aqui ó Tá? No meu caso Eu fiz o rótulo Depois que você fizer Isso daqui Você vai esperar Tá? Porque se você colocar Aqui ó Simplesmente O seu site Ou aqui até Você pode colocar Sem o www Ele funciona O link Tá? Até eu posso testar aqui Mas ele vai dar problema Pelo menos no Chrome Galera Agora Se eu for abrir O meu site Pelo Firefox Geralmente Pelo Firefox Quando eu coloco Só GUDU.com.br Ele não precisa Do www Como vocês perceberam Se eu deixar Sem o www Aqui Ele dá problema No Chrome Então por isso Que eu deixo Com o www O Chrome Meu aqui Ele é meio burro Tá? Ele entende Desse jeito Porque aqui ó Se eu colocar Só GUDU.com.br Sem o www E colocar Avançar No Firefox Funciona Às vezes Não funciona Mas isso daqui Cara Enfim É um problema Lá do meu Do meu Redirecionamento Dentro do meu Próprio Do meu próprio Site aqui Mas enfim Coloque com o www Para evitar Futuros transtornos Tá? Então Relaxem E fiquem Tranquilos Beleza? Porque vocês podem até ver aqui ó Redirecionar Para ó Tá aqui o redirecionamento Né? Mas infelizmente Eu não sei Por que Que ele não aceita É Isso daqui Ele não aceita Ah, GUDU Mas se eu colocar Http Dois pontos Barra, barra Sem o www Ele dá o mesmo erro Eu não sei Por que Que ele não aceita Sendo que está configurado certinho Mas enfim Galera Para o vídeo não ficar longo Coloque o www Beleza? Mesmo você já tendo O www Aqui Tá? Então Fiquem Tranquilos Ok? Bom Vamos lá Quando você fizer essa primeira parte De... De chegou até aqui, ó Você não vai colocar nada aqui e você espera Você só vai criar o rótulo, beleza? E você já vai ter o website associado O que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar ir lá no blogger, tá? E dentro do blogger, galera O que vocês vão fazer? Vocês tem postagem Vocês podem criar uma postagem qualquer também E vocês podem vir aqui como página O que vai diferenciar? Aqui a postagem, o link vai ficar... Geralmente fica gigante, tá? Então eu vim aqui em página E criei uma nova página Dentro dessa nova página Eu coloquei o nome da página como Facebook e tracinho Guru Oficial E cliquei... A página geralmente vem aqui em escrever Eu cliquei aqui em HTML E colei o script, tá? Esse script aqui Eu vou deixar ele Na descrição desse vídeo Certo? E daí eu cliquei aqui Para salvar a página Tá? A página, beleza? Depois que eu fiz isso O que que eu... A página já vai estar aqui criada Mas calma Calma É... O que que eu fiz? Eu simplesmente Fui lá no... No... No meu blog Vim aqui em modelo, né? Você vai estar aqui em página, tá? Aí você vai descer aqui E você vai ter uma opção chamada Modelo Vai editar o HTML E no começo aqui do HTML Ele vai ter essas linhas aqui E antes do read aqui, ó Ou do read, né? Cabeça, né? O topo aqui do código do HTML Vocês vão colar Esse outro script que eu vou deixar aí também Tá? Porque ele é uma condição Assim que a pessoa clicar No teu site aqui Vocês só vão alterar isso daqui Para não ficar pro gudu, né, galera? Senão vai ficar meio bizarro E esse quote aqui, ó É para ele ser mais rápido Para quê? Para quando você clicar Ele não entrar na tua página E depois ir para o Facebook Ou seja, quando você clicar Nessa gambiarra aqui Né? Isso significa esse script aqui, tá? Você vai salvar ele Claro, você primeiro vai tirar Isso daqui, ó Né? E vai fazer o quê? Vai pegar Esse caminho aqui, ó Por que você precisou criar aquela página? Porque você vai Em vez de você clicar aqui em visualizar Ou, claro, você pode clicar Mas o meu Ele já vai redirecionar direto Então eu vou dar só um parado Você vai precisar desse link Tá? Para jogar esse link Dentro aqui, ó Do código fonte do script, tá? Porque esse link vai precisar ser O da sua página Se você manter esse daqui Você vai O teu Os usuários aí Vão ser transferidos diretamente Para o meu site Ou para o meu Facebook, tá? Então assim Aqui vai a sua informação Beleza? Então vocês tem que tomar um pouco De cuidado quanto a isso O script, galera Ele é em Java Então assim Se a pessoa não tiver Se a pessoa não tiver Navegador com Java Habilitado Vai dar merda E não vai funcionar Por isso que eu coloquei Outro script aqui também Esse script de baixo aqui É em HTML De novo Você vai ter que só tirar Essa parte aqui, ó Percebam que aqui tem um ponto e vírgula Você não vai mexer Você vai deixar ali E HTTPS O teu O teu Facebook No primeiro aqui, galera É a página, tá? Ou seja Vocês estão vendo aqui Que é o meu HTML Que eu criei Tá? Porque aqui é uma condição Que eu criei aqui Se No meu blog Isso daqui É pro WordPress Não serve É só pro blogger Tá? Se ele encontrar aqui Alguma página Com isso daqui Então o que você faz? Execute esse script Que vai direcionar Pra onde? Pro HTTPS Dois pontos Tererel Gudo oficial Precisa ter esse quote aqui E esse quote aqui antes? Sim Porque daí ele não carrega A tua página HTML Eu vou já mostrar isso daí Tá? Ele já vai direto pro Pro Facebook Tá? E por que que ele tá sendo feito Fora do read aqui? Porque se eu fizer dentro Ele vai carregar a tua página Não tem problema isso Mas ele vai carregar A teu site E depois ele vai redirecionar Depois que carregou teu site Ele vai redirecionar Ah Gudo Mas por que que você colocou Mais uma linha de comando Aqui dentro? Cara O seguro morreu de velho Pra funcionar Tá? E ainda assim Ainda Tem mais É Um script aqui Tá? A gente vai trabalhar com LocationRef Mas tem o locationReplace Certo? Dentro dessa condição Ou seja Ele vai executar dois scripts Claro Ele vai executar só o primeiro Ele não vai executar o segundo Porque o primeiro já vai travar Aí aqui eu coloco É Pra ele Caso ele dê algum erro Pra ele já Fazer isso daqui Meu Facebook Ou seu Twitter Ou seu site Ou seu link Que você quiser externo Você vai colar aqui E vai salvar o modelo Tá? Então eu vou deixar Essas linhas aqui As linhas editáveis É óbvio Que você vai editar só A linha que tá aqui Lembre que aqui Precisa de aspas duplas Tá? E no de cima aqui Ele não tem aspas Então Tá bem certinho O script aqui Ele não entra com aspas duplas Ah Gudo Mas o que que acontece Se eu fizer isso daqui E colocar aspas ali Cara não sei Você testa aí Porque eu não sei Tá? Ah mas precisa realmente Desse quote na frente aqui Precisa desse ponto e vírgula aqui Por que que eu não faço assim? Cara Testa aí E me responda Se der algum problema Outra questão Não esqueça de E tome cuidado Pra você não deletar o H Aqui no começo Tá? Que as vezes você fala Ah não tá funcionando Cara Será que você copiou O link exatamente igual Aqui pra O teu Facebook E será que você copiou Aqui ponto HTML Ou ponto aspas Ou ponto PHP Que é a tua página Que assim que entrar Na tua página Tá? Ele vai já direto Pro teu Facebook Ou pro teu Twitter Aqui Você pode colocar Que aqui eu tô trabalhando Com o Facebook Mas você pode colocar aqui Twitter.com Barra Gudu Underline Oficial Ou o teu Aí você vai salvar o modelo Depois que você fizer isso O que que você vai fazer? Você vai pegar O link da sua página De HTML Tá? Que tava lá pausado E aí sim Você vai salvar aqui no rótulo Aí você vai visualizar o link Né? E pronto Tá funcionando Entendeu? Vocês podem perceber Que assim que eu visualizei o link Ele primeiro abriu Minha página do meu site E depois abriu o Facebook Mas agora Ele já abriu direto o Facebook Por causa daquele quota Ali na frente Do código Tá? Então aqui O que vocês podem só tirar aqui Se quiser fazer teste Vocês podem tirar isso daqui E podem tirar isso daqui Como aqui Lá pensando E ele vai direto o meu Facebook Tipo Milagre Ele tava um link Porque até se vocês perceberem Aqui ó Ele primeiro tá indo pro meu HTML Só que ele não tá abrindo O meu HTML aqui no Chrome Né? Ele não tá vindo primeiro pra página Ele tá indo direto pro Facebook E isso é bom Mas tem algum problema Se ele primeiro abrir O seu site E depois ir pra sua página Do Facebook Ou pro seu Twitter Ou pro seu Instagram Gente Não tem problema nenhum Tá? É só um pequeno detalhe Ok? Então era esse o vídeo Que eu queria mostrar pra vocês Obrigado Se vocês conseguiram assistir até aqui Tá bem simples Tá bem direto Onde vocês tem que editar E onde vocês tem que colocar a informação Qualquer dúvida E problemas Assistam o vídeo de novo Ou eu até posso fazer Isso daqui pra vocês Só que daí eu vou cobrar E vocês entrem em contato comigo Mandando aqui mensagem Pro meu Facebook ali Facebook.com.br Do oficial Que daí sim Vai ter um valor aí Se vocês quiserem que eu faça Esse redirecionamento Lembrando Que pra fazer o redirecionamento Você precisa primeiro Ter colocado certinho Um site associado No teu YouTube E ele tá verdinho aqui E que esse site associado Dentro desse site associado Tenha uma página No meu caso aqui é Blogger Tenha uma página já criada Se não Não vai fazer sentido Você redirecionar uma página Pra outra Sendo que ela não existe Beleza? Então era isso Obrigado Um forte abraço a todo mundo Até o próximo vídeo E fui Não se esquece De deixar aquele like Galera Seta o dedo aí Vamos ver se a gente consegue 2 mil likes E de compartilhar esse vídeo E de se inscrever no meu canal Que sempre aí Por semana Tá tendo vídeos aí De temas variáveis Ou essa ajuda aí De utilidade pública Para o WordPress Galera O que que acontece? Tem um plugin Que ele faz esse redirecionamento automático Tá? É um plugin do próprio WordPress Que se eu não me engano É Redirect O nome do plugin Pro WordPress Tá? É Redirect Wordpress Mas o WordPress Ele é bem mais fácil Do que você trabalhar Ou Redirect Eu não vou lembrar Mas eu sei que existe sim Um plugin De redirecionamento Pro WordPress E daí ele Faz esses links externos Mas assim Vocês viram que o procedimento É o mesmo Provavelmente Se o WordPress For feito em HTML Ou ASP Ele vai funcionar Dessa mesma maneira aqui Beleza? Então eu vou deixar Nos comentários aí Porque eu não vou conseguir Deixar na descrição Do vídeo Ou vou deixar um bloco de notas Na descrição do vídeo Pra vocês abrirem Porque o que que acontece? Ele não Na descrição do YouTube Ele não aceita Essas boquinhas de jacaré aqui Tá? Esses colchetes aqui Ele não aceita Ele dá um erro Então Se não tiver com esses colchetes Aqui nessas linhas Porque eu tirei da descrição E depois vocês tem que colocar manual Tá? É sempre no começo E no final de cada linha Menos na linha Onde tem ponto e vírgula Aqui Do location não vai Mas no script vai Aqui no script O script vai O script vai E no meta aqui Ele também vai Tá? E aqui no if E também vai E aqui no if Do começo Também vai Essas boquinhas de jacaré Ou esse símbolo De maior ou menor Ou colchetes Como o YouTube Tava falando Que não era permitido Beleza? É isso Um forte abraço Pra todo mundo E fui! Tchau! Tchau! Tchau!